Olá a todos, é uma grande honra e uma grande alegria estar participando do Quarto Sinda, aqui patrocinado pelo IberoJur. Pois bem, meu nome é Thais Cintia Carnio, eu sou professora, doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sou professora nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O artigo que foi elaborado foi elaborado em coautoria com a professora doutora Luísa Nagib, também tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é professora nos cursos de doutorado e de graduação da mesma universidade. A ideia principal aqui foi falar sobre o imposto sobre produtos industrializados e sua aplicação na sustentabilidade ambiental. Com esse objetivo, nós elaboramos o artigo, fazendo uma primeira análise sobre os elementos formadores do IPI, depois tratamos de características que são intrínsecas ao IPI e que se relacionam à extrafiscalidade, principalmente falando da questão ligada à sua seletividade, tratamos da fundamentação constitucional para que haja utilização extrafiscal dos tributos e, finalmente, terminamos com algumas provocações de como o IPI poderia ser utilizado para essa finalidade, se é que realmente isso é viável, se isso é efetivamente possível. Muito bem, então vamos começar explicando que a Constituição da República Federativa do Brasil trata dos tributos que são de competência da União nos artigos 153. Os demais artigos, 154, 156, eles tratam de outras competências tributárias. Então, no berço constitucional, nós verificamos que é de competência da União o imposto sobre produtos industrializados, artigo 153, inciso 4. Então, temos aí essa principal fundamentação. E também, nesse aspecto, nós podemos ver que a própria carta magna já determina que o IPI, ele deve ser seletivo, considerando a essencialidade do produto que está sendo tributado. Ele não pode ser cumulativo, então, em cada etapa da produção, aquele montante que for devido, ele deve ser descontado, o que já foi calculado nas etapas anteriores, e ele não poderá incidir sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Por que isso acontece? Porque nós temos também, aqui no Brasil, o imposto de exportação. Então, se eu tivesse o IPI incidindo sobre esses produtos, o imposto de importação também, eu onero demais, isso acabaria sendo uma patologia jurídica e oneraria por demais esse produto voltado ao mercado exportador. Pois muito bem, um ponto muito importante aqui para nós é falar sobre a regra matriz desse tributo, ou seja, os elementos formadores desse tributo. Começando pelo critério material, que é o coração da tributação, aquele elemento fundamental que faz com que se defina a incidência tributária. E no caso do IPI, conforme mencionado no próprio artigo 153, inciso 4, estamos falando da industrialização de produtos. É importante que nós consigamos fazer a correta definição do que é essa industrialização de produtos. Se o Código Tributário Nacional, aqui no Brasil, ele considera industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que modifique sua natureza ou finalidade, ou aperfeiçoe esse produto para consumo. Passando, então, por essas etapas de aperfeiçoamento, de alteração essencial e tudo mais, eu considero que esse produto é um produto industrializado. Uma vez circunscrito qual é o coração dessa incidência tributária, é importante que saibamos o momento temporal em que há essa incidência. E aí, essa conduta, ela se aperfeiçoa em alguns momentos muito específicos, dependendo de qual é a natureza daquela formação tributária. Por exemplo, o Código Tributário Nacional, ele diz que há a incidência desse tributo no momento do desembaraço aduaneiro, caso essa mercadoria, ela venha de fora do Brasil para dentro do Brasil. Na saída dos estabelecimentos industriais, se houve a produção e aí efetiva saída depois dessa produção, dessa transformação do produto, ou da arrematação. Então, se esses produtos, eles foram apreendidos, abandonados e levados a leilão. Aí também há a incidência do IPI, momento temporal, então seria esse. Do ponto de vista espacial, dado que estamos falando de um tributo que é de competência da União, entendemos que o critério espacial é todo o território nacional. Então, tem uma abrangência nacional, em termos territoriais, para entender a incidência tributária do IPI. Quanto ao critério pessoal, nós dividimos em dois aspectos. Aquele que é o credor desse tributo e aquele que é o devedor desse tributo. Entendemos, então, que o credor desse tributo, até pela própria definição do artigo 153, inciso 4, é a União. Por outro lado, quem será o pagador desse tributo, o devedor desse tributo? Se a mercadoria for importada, será o importador. Se a mercadoria for feita através da transformação aqui no próprio país, será o produtor ou comerciante. E se for arrematada, aquele que foi o arrematante no processo de leilão. Bem, isto posto, é sempre importante nós irmos ao critério quantitativo. Já descobrimos, para quem pagar, quem deve pagar, por que pagar, onde pagar, quando pagar. E agora nós descobrimos que a questão ligada ao critério quantitativo, ela tem uma peculiaridade muito interessante, porque as alíquotas do IPI, em si, elas já trazem a marca da extrafiscalidade, porque elas graduam o produto conforme ele seja essencial, importante, ou então, se ele for, no caso, supérfluo, algo que não seja essencial para o dia a dia. Pois, muito bem, quanto mais supérfluo o produto, quanto mais próximo ao supérfluo, maior será a alíquota. E quanto mais essencial, menor será essa alíquota. Então, já percebemos que existe essa alteração. A alíquota incidirá ou sobre o valor arrematado, ou sobre o valor do produto importado, ou sobre o valor dele na hora do preço efetivo da saída do estabelecimento. A característica extrafiscal do produto, ela tem uma fundamentação no artigo 174 da Constituição Federal, porque lá diz que o Estado, ele pode funcionar como agente normativo e regulador da atividade econômica. E ele exerce isso fazendo o quê? Fiscalizando, incentivando, planejando toda a economia. Mas, existem princípios que devem ser observados para esse fim. E esses princípios, eles são trazidos no artigo 170, que fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho, na livre iniciativa, e aí nos estabelece os princípios importantes para eu seguir. Quais sejam, preservação da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, e assim ele vai enumerando e trata da proteção ao meio ambiente. Esse é o ponto fundamental aqui para nós. Tem, portanto, no artigo 170, a proteção do meio ambiente como um dos princípios direcionadores da influência do Estado, do direcionamento do Estado na ordem econômica. E aí nós pensamos, bem, já temos aí a fundamentação constitucional, já temos os princípios formadores do EPI, como é que ele pode ser utilizado para essa proteção? Bom, o que pensamos, doutora Luísa Nagib e eu, é que nós devemos considerar a possibilidade de graduar as alíquotas em função da proteção do meio ambiente. Então, aquele processo produtivo que polui menos, ou então aquele produto final que polui menos, por exemplo, o etanol como combustível, se comparado à gasolina como combustível. Então, todos esses elementos que se relacionam ou ao processo produtivo ou depois ao produto final e tem um menor impacto na poluição, ou mesmo evitando totalmente a poluição do meio ambiente, é que devem ser preservados no critério quantitativo, havendo uma diminuição da alíquota a ser considerada no EPI. Então, esse seria um fundamento principal para a extrafiscalidade. Qual a dificuldade? A dificuldade é a fiscalização, tanto do processo produtivo, como da própria verificação da capacidade poluidora ou não desse produto. É isso que nós gostaríamos de colocar aqui, como uma provocação para que pensemos a respeito. Agradeço a todos pela atenção e obrigada.